E tu não és? Não. E tu és? Nunca. Nunca. Onde é que está a minha taça de sponsor? Mas prometo que tenho de tirar a senha. Ainda não a tenho, diz Pinto. A senha é ali embaixo. Já me mandei para a Farca para fazerem, estão a fazer. Quando o receber em casa, depois contacto os sponsors. Aliás, os sponsors é que têm de contactar a mim, mandar mensagem. Ele está no relógio. O que eles estão a ver? Olá Spawn, voltei a ir de um estudo produtivo. Deve só tentar dizer o quê, Beto? Vão apesar. O chefe não está sempre ativo, tomara eu. 44 participantes. Gente, bora lá. Não é mesmo bonito? Aqui por ali. Não é mesmo bonito? Aqui por ali. Fui a Tachinha das Fodas já. E há esta? Como chegaste a comer lá? Comi meia queca e... Comi meia queca... Não, aliás, foi uma queca e um... Qualquer merda. Meia queca não eço ninguém, pô. Eu pedi meia queca, ela deu-me uma queca inteira. Agora, quando viés às feiras novas, vais ao da frente, que é o escondidinho. Eu fui a Tachinha das Fodas. Foste a comer o escondidinho? Fui. Fui lá. Comiste o panado no pão. Fodeu-me 3 euros e 10. Mas comiste o panado no pão. Comi, comi. Não era bom? Era, mas 3 euros mais valia para passar a fome. O panado é maior que o pão. Olha, gente, lembram-se que eu falei no gajo que me recomenda lá o panado? Foi ele. Mas valia para passar a fome, 3 euros e 10. Mas achas que não compensou? Sinceramente. Não. Opa, eu, para mim, não penso. Opa, sei lá, não sei. Também estava mais de me aprovar. Eu não sou mesmo daqui. Eu moro em Lanheiros. Eu moro aqui. O Rafaela foi generoso. Pois é, mas lhe pagava mais, é verdade. Quem que está a dizer, Albert? C4... C4 Pedro, baby. C4... Oh, eu vejo mal. C4... 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 Não me desbandei e ninguém ia ser incrível. Ora, carreguei. Fodeu-se, mano. Foda-se ou fazes merda. Fodi tudo. Pessoal! O que é que eu quero dizer? Ah, obrigado a quem está a seguir o canal. Amor. Amor. Martim, Lucas. Pessoal, alguém pode seguir o canal para ver se o mama está a dar para que alguém segue? Queres ler alguma coisa? Troca a companhia, não consigo. Alguém troca aí no chat. Pensar que ele me conhecia. Quem? Não sei. Para chamar a Alberto assim de estouro. Ah, Miss Reion. Diz ao Alberto que a fábrica está a farta de ligar para pedir a hora gesta. E ele é que diga alguma coisa. A fábrica. Está a farta de te ligar. Eu não estou na fábrica, Miss Reion. Pronto, mas a fábrica é que está a te ligar para pedir a hora gesta. Ah, está bom. Andaste a balandar. Eles apanharam-te na stream. Estás a f***. Ele não atende. Eu não conheço nessa stream. Que emocionante. Pessoal, nós todos conhecemos o Alberto e o Guilherme. Alberto punheteiro. O São João neste domingo. Iai, iai, este domingo. Dia 23. Pessoal, ainda dá para apostar, não dá? Foda-se, dei ban sem querer. Puta que porra. Desculpa lá o Renate. Unban. Renate. 0013. Já está. O que é que eu ia dizer? Pessoal, um minuto. Arreda final. Apostem as vossas aulas todas. Caraca. Está. 60%. Diz que estamos a comer antes das 10. 40% não. Quando acabar, faltam 80 segundos. Depois de acabar, podes dizer-te o palpite. Eu também acho que ia ser a resposta. Claro. Obviamente. Que horas são? 9h33. Claro. Nós queremos touras, não cá para pratos. Desculpa Renate, mais uma vez. Tem uma vista melhor aqui. Senta-te um bocadinho aqui. Tu não estás cansado. Tu estás quando me fazem essa pergunta, foda-se. Tu estás quando me fazem essa pergunta. Não. Não sou. Devia. Se vais estar para aí 4 ou 5 horas ou seja um certo diferente. Porquê? Por mais ter sentido de se sentar, se fostes para a rampinha. Está bem. Mas para é mesmo apelhar, percebes? Tu que estás com o equipamento vai ser um bocado complicado. Aquela cena do Fils aí. Tu não tem demais tabaco, espere. Pessoal, já acabou, não? Já houve tempo para apostar? Diz lá a resposta, sim ou não? Sim, obviamente que sim. GRANADA! Estamos a jantar antes das 10, minha gente, é verdade. 104%, 104% contra 36%. Parabéns aos vencedores. Ou o forte tema resolvesse um problema aqui. Ah, pois já, podia haver. O problema que está aqui é isto. Mandei granada, eu ouvi. Espera aí. É normal para essa pergunta, qual? Qual clipe? Aquele que estavas no comboio e alguém andou-te em 0Nation. Que cheiro a peido ou uma merda assim? Que cheiro a peido? Foi o Zentel. Foi o Zentel. Foi no Metro, em Lisboa. Também tinha aquele acidente assim nos metros de Lisboa. Ah, na Copa da Moura. Está a minha vista assim na Copa da Moura? Picar. Espetacular. Eu não vejo que estou de fudido. Ficámos novos, ficámos todos? Ya, mas o bom que foi aí, sabe? Foi o tutti-frutti. É, o tutti-frutti, exatamente. Espetacular. Pois foi. Espetacular. Como é que se manda granada, as pontes das lojas? Mas já te sigo, mesmo há bué tempos. Mas é a começar ou acabar? É a começar. Diz. Desde daquele jornal de notícias. De onde está às 7? Exatamente. Perguntou ao Alberto da prega o que ele apanhou em minha casa. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Sida. Não vale a pena. Não, apanhei a real. Ah, pensei que era um animal. Quase pôr-me aqui. Esqueci. Também fui tutti-frutti com a segunda. Estou sem conta dela. Eu vi a mãe atrapalhada, mas ela estava aqui. Amanhã os passeios aí. Oh, oh Alberto, estás a dormir em serviço. Guilherme, oh Guilherme. Oh Guilherme, estás a dormir em serviço. Como é que tu compares com este deficiente, meu? São os dois Bruns. Ou é mais Bruns que eu. Alguém mandou o Donation. Está a demorar a carregar. Tem a talenta. Olha o Prodators. Vamos lá ver se a galera consegue... Só que é o barco. A neta amolenta. Nem a gaja nem consegue ler a mensagem. Predators enviou 10 euros para a ração dos leitões. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro e injeita de mamãe e vacas. Em tudo o que tinha peito, eu cresci assim desse jeito. Fiquei mal habituado. Hoje sou homem e arranjei uma cabritinha a passo de ir a mamar nos peitos. Pequinhos da fofinha. Já acabou. Acho que já. Mamãe, obrigado por Deitas. Estou lá deixando 2 euros ao spam. Mamãe para o homem. Obrigado amigo. Tenho só de reiniciar a internet no telemóvel. Assim me está a dar. Mas no telemóvel é que está alinhado. Estás a ver? Tenho só de parar e reiniciar no telemóvel. É tipo no teu ou no sinal geral está um maneiro? Não, é só no telemóvel. Ah, bem. Tenho com um iPhone. Também eu. Encher-me que este pão num banho não vai dar papel. Não, não. Aqui é bom. Não vai ser bom, é encher. Ah, encher. Se não fosse outro, tinha pegado outro. Porque é barro. Eu devia ter perdido alguma coisa para hidratar. Estou desidratado. Está bem, mas... em 85º. Perdeiro na água? Vai vir até a água. Saber. Então Moral tubiu-me? Hoy votamos com frágua. Os tênisobi Rodriguesõe e ôlugues cana. Tem mais de metade da família em Lisbóla. Com sorte de 24 horas. Lol! Aqui ainda não há MEC, vai abrir o MEC. Já disseram-me que vai haver. E o Argarguinho também, um ao lado do outro. Não vais prontos das 22 a LL, é realmente estamos parados aqui há muito tempo. O Argar não é ao lado. O MEC já abre para a semana. Gui, chega-te à frente. O MEC abre para a semana, aqui. Já estamos chegando para a frente. Ah, e se não abrisse podia ficar? Se não abrisse podia ir para trás? Não, às vezes ainda é para a frente. Ui, cara, desculpa. Dá-me a parte. Foda-se, que danas patas, mano. Que danas patas, eu vou lá. Foda-se. Olha aí. Se não passar por trás. Esta que era, não se podia dizer palavrões, estava o menor de ao lado. Vais comer o quê? Nem me lembro. Ah, pão com churice e queijo, um martini com cerveja e batata frita. Diverso. É o caralho para destes. O que é que é diverso? O mundo é que muda de cor? Pá, não sei. Se mudares, dá. Muda. Agora como não me lembro. É diversos? Ora, ali também tem gelados quatro por dois. Da próxima vez que é este. Ah, vira diversos. Já. Mas um ouro e meio... Pá, é um ouro e meio já, não é? Esperava de um litro, se cá a ser os tipos... Não, é belos dois. Pois é que deve ser cara. Pois é. Também é que aqui há água barata agora. Deve ser tudo cara agora. Pá, só que quiseres ir ao condimento ali... Oh... Não. O condimento é longe com o meu caralho, meu. Ora, toda tarde podia ser do leitão direto à legislatura aí. É tipo... Ninguém me disse. Só aqui ao banho... É o leitão. 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 Ele diz tipo... Pegas-me o teu copo, metes-me o teu avanço... A gaja vai querer cantar, mas o entrenar está a falhar. Para lá. Diz lá. Não diz lá, peraí. Mas é para ti, a DSJ. Não, não. Foi a DSJ que mandou donation, a DSJ. D3X0 tem devido um dois euros para a ração dos leitões. Puto. E, e, eu estou bem. Eu soube que eu disse quando fiquei todo fulido. Puto. Eu estou bem. Depois tu dissestes. Lol. Olha para o donation e mama. Ouve, se derem vinte euros ao mamado, eu mostro o vídeo de eu estou de fulido a dizer esta situação. Pensei que ela ia para o Rio. Este dia ia para o Rio. Vinte euros. Vinte euros. É, está a ser. Estou bem. Que ele tem dinheiro e ele vai desembolsar para o meu dinheiro. Vais ver. Vais ver. Tem dinheiro e não é sub. Não, eu não. Ela vai desembolsar. Olha a chouriça. Vinte pau já é já digital spawn. Não sei se conheces. Acho que não. Não sei como é. Eu já ouvi na stream. Eu já ouvi na stream. Eu já ouvi na stream. Olha. Mas vou começar para ali. E aí, pela primeira pessoa vai passar para aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Conhece-lhe. olha o ban Pronto, já estava. Dê 3 a 2 0 tem de 1, 2 euros para a reação dos mentões. Vou dar aqui a esposa mesmo ao cara podre. O Alberto deve-me 70 paus no joque. RENATO! Estás a ver? Vou dar aqui a esposa mesmo ao cara podre. O Alberto deve-me 70 paus no joque. Mama, chupa aí! Mama! Pronto, ouviste? Caralho! O que é que o wipe-nos disse? Não consegui ver? Cara, senhora. Só se der para o teu cara. Não consegui ver o comentário do wipe-nos. Ou só identificastes? Olha já onde estamos as 22. Ah, é estar a comer, não estamos a comer. Olha, o Tola está a dizer W28 e estamos aqui a rir. W28 e estamos a rir. E tem um cabaveiro. E tem um cabaveiro. Sandocan! Mama! Obrigado por seguir o canal. Tem capricênio, caralho! Até vinha lentejano. O Alberto, Guilherme e Bruna. E Bruno? Ainda bem, para mim. Ainda bem para mim que és emvergonhado. Ainda bem para mim que és emvergonhado. Ainda bem para mim que és emvergonhado. Már a de mim com cerveja, não é? Gui... Não o vais deixar levar isto sozinho, hein? Levas tu, uh... Foto... State-me a que nem que vulvasses. Tô a brincar ou levo, caraca? Não, leva ou não. Falta a batata? Falta a batata, espera lá. Não pediste batata ou pedi? Então vai, 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 procura. E quem é que leva isso? Ou eu te levo? Eu levo. Ou tomartini? Não, dá para ver pela cor, carai. As batatas estão a feitar. Estão a feitar as batatas? Ok. Você tem que comer mais pequeno, mamado. Não sei, mas está bom. Mas é mais pequeno ou é a sua ilusão toda? É mais pequeno, é? Porque acede um e meio, acede um e meio. Porquê? Porque acede um e meio. Mas eu paguei um e meio. Um e meio? Sim. Já não tenho aqui o papel, mas paguei um e meio. Quer pedir o mesmo que eu? Exatamente. Aliás, nem dá para pedir fabaios e cerveja tamanhos diferentes, sequer. Não dá para pedir fabaios com cerveja pequenininho, ali não tem. Dá, mas ali tem tudo igual. Mas já paguei um e meio. Mas já paguei um e meio aí. Não viu o que serviu. Olá! Marco! Marco! O rapaz que está apagado, se for a minha namorada é correto. Olá, sou o Babacalho. Bem-vindo. Digam-me lá, sou o Babacalho. Estás fixo? Então, aproveito para ver. Mas está bom. Já encontraste mesa? Expulsa os gajos da mesa. Horrível. É assim mesmo. Olha, vai lá que eu levo a batata já. Não fodeus o fim nisto ficar aqui. Ai, a minha é que me dou o copo errado. Fixa! Olha, mama, falta a batata para lá. Afinal, a minha é que me dou a mais. A batatinha. Obrigadinho. Ah, mamá. Desculpa. Oh! 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 Está-se bem. Pessoal, afinal o copo dele não era pequeno. O meu é que era grande. Ah! Que moca! Vai para lá. É igual, é igual. Estás a chamar gordos? Ai, que dor. Espera lá. Eu fico aqui em primeira pessoa mesmo com medo. Ai, caramba. Vamos estar a subir uma lanterna. Deixa-me só fazer aqui uma coisa. Pessoal, parem lá que eu já vou meter isto aqui com um bocado mais de luz. Se conseguir. Se fosse mesmo caralho. Pessoal, conseguem ver melhor? É excelente. Conseguem ver melhor? Ah, é verdade. Agora esteja emolhado, mano. Acho que fui eu com o fino. Com o fino de Martinho. Fui eu. Ok. Bem. Já sabem quem ganhou o conque. Sim, é nada. Vocês serviram num fino maior que o meu. Fia. E eu a queixá-me comer era pequeno. Foda-se. Ok. Mamã, estás andando-nos às 22h? Sim. Pronto, já está. Paga aposta, está paga. Ok. Com licença. Este não vai encher, meu. É? Não. Eu acho que isto não vai encher. Isto é a minha semana. Estás usando. Posso? Posso? Obrigado. Um apetite obrigado. Deito só. Estou esperando os 20 euros. Realmente eu não falo mais. Por quê? Um apetite dá-se. É meu e-mail. Um apetite?" É meu e-mail. Um apetiteiro. Um apetiteiro. É melhor do que aquelas da Taverna, que comemos a faca no dia a dia. É melhor do que a Taverna. O que foi? O que é que era? Martina com cerveja é uma maravilha. Ok, chau. Que escorde, não está bem móvel. Hã? Que escorde. Obrigado, James Fanny. Bom apetite, Rafaela, também. Está bom, pá. Está muito bom, pá. É muito melhor do que a Taverna, não tem nada. É um cachorro, esse enche muito bem. Pode não ser tão bom, mas hoje, mãe. Obrigado, Zaza. Malta dos sete, curtiram da vaca? Nós andámos lá a fugir e o caralho. Vocês não foram, pai, não? Eu fui. Mas foram, afinal. Eu fui da Junícius. Eu costumo ir todos os anos, mas este ano não devo estar mesmo a trabalhar, porque eu normalmente vou sempre. Eu vou ir à vaca, mas o limite é sempre de 300 metros de distância. Hã? Ele na vaca sempre 300 metros de distância. Eu tenho que estar. 300 metros de distância. Está sempre longe da vaca. Qual momento é que chegaste da vaca? Sei lá, há 10 metros. Isso é o que tu pensas. Aposto que na prática não foi assim tanto. 10 metros? Eu também acho. Eu também acho. Não, não, foi o meu pertinho. Foi o meu pertinho dela. Eu lembro-me, porque eu vi uma distância e disseram, isto é 15 metros da ponte. E ele agora estava a pensar nisso mais ou menos. Os cálculos mais ou menos. Fiz, 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 fiz. Não, não. Foi sim, menos até, estás a ver? Menos até. Estou a fazer até menos de 10. Eu estou à frente da vaca. Eu estou a mim. Dei-lhe uma sapatada e tudo. Se não se faz maldade aos animais, se o Pano te vê estás fodido. É verdade. Tu vejas o rinca, aquele programa dos agricultores. Da SIC. E para dois episódios. E conselhe-me. Na segunda temporada. Apareceu só tu. Não, tem um gajo daqui, Ponto Lima. Ele não estava aqui, caraças. Não, sério. Estava aqui. Onde desapareceu no programa, está aqui em Ponto Lima. É? Onde o gajo é daqui, Ponto Lima. Ele apareceu aqui. Estava ali, estava no areal. Era um gajo pequeninho, que estava descalço, com os calções. Estava por aqui, mais ou menos. Eu lembro-se de tudo. Eu não sei o que é que é. A minha de mim é este ano ter dado porrada. Há alguns dois anos de eu porrada. Por acaso, eu vi um gajo que conseguia andar a porrada com outros. E haver ali uma desavença. Quando o gajo pôde os cornos, contra o caminhão, contra a carroça, estava lá um gajo que no fim do gajo queria, no fim do gajo, se soltaram, queria ver aquilo, e o tomando estava fodido por ele querer ver os estragos do gajo. E para interferir. Não, o gajo tinha ido embora, e o gajo foi lá a ver, por curiosidade. E estava lá um man, que não queria deixar ver. Tipo, já subiu tudo. Se estragou, estragou, não há nada para ver. Devia ser o gajo. Não, é uma batata. E é para aí? É para roubar-se a frio. Fico-te a beber, como a outra. É. Se me até que horas, não sei. Está a acabar. Até para aí às 5. Depois acaba mesmo de manhã. Não acredito. Há conteúdo para a noite toda? Há completamente. MAMA! Não, não. Até às 5. É a partir das 5 que já começa. O pessoal já começa a morrer, literalmente. Até às 3, já está bem bom. E aí o conteúdo? O pessoal já começa a morrer. E aí o conteúdo? Não, mas aí se começar a morrer, começa lá para as 3, 4... Não é morrer à noite. É ver o pessoal. É perceber aqui nada. As horas fortes é uma, duas. Tu nunca vieste a gente aqui, pois não. Pois é, já. Onde és? Só de dia, não? A minha dela. Então já vieste, cara. Já? Olá. Tenho a pena da rapariga de vos atrasar aos 3. Nunca vieste que ficou suficiente, não foi? Também não perdeste nada. Deve dinheiro a 10x, não quer pagar 10€ para um jantar e ainda rouba batatas. MAMA! E eu não é Lúcio, o único novo que te conhece. MAMA! Forte! Ai, não chegaste a acabar a cena dos gelados? Não podemos dar agora os gelados, vamos lá jantar. Jantar não. O gelado? Basicamente... E lá por cá está a falar das gelatarias, sim, vai. Exatamente. Então, tu pegas no teu balde, não é? No mini balde. Na jantaria, que as ofereces. Metes a tua base. Basicamente gelados. Tu mesmo. Gelados. Gelados. A tua base de gelados. Sim, sim, claro. Teis de iogurte, teis de morango, teis várias cenas. E depois metes, tipo, os recheios, os toppings, tudo. Basicamente é homemade. Estás indire... Basicamente é homemade. Percebes? Como num Mac? Num Mac não, cara. Melhor. É melhor ali. Muito melhor. O que é que os gelados têm a ver com Mac? Não usaste Mac? Eu que gostei Mac, não me caga. Não disse Mac nenhum, caraças. Não disse Mac? Não. Faça um eclismo. Eu percebi Mac. Mas em que partes da frase? Sei lá, não sei o que é que se és. Seria o Martini, mamãe. Foda, tu bebes meia golada e já cais para o lado, caraças. É, estou aqui já para o lado. Ainda vamos comprar uma leitrosa, mamãe. Pronto, bora lá. Eu disse mamados? Mamados. Essa loja de lado é caro. Se fores não enches o copo, pagas ao peso. Exatamente. É pago ao peso. Eu digo-te, eu encho assim um balde, assim, estás a ver, até ao limite, partes 5€ e tal. Mas podes sair com um dos copos pequeninos e pronto. Pagas metade, meter metade o peso. Opa, eu acho que compensa. Eu curto só a cena de supostamente ser feito por um lindo, já é uma experiência boa. Estou lá a cera. Olha, estão-se a rir. Depois o gelado, em vez de comer gelado, bebes natas. Depois derrete e frio o líquido. Eu já estou com medo. Ainda tenho fome, me calhar, estás. O dia de costa, paga uns 7€ e meio por um gelado. Aqui? Já. Eu enchi ao máximo e paguei 5. Depende do tamanho do copo. Opa, se calhar há ingredientes que pesam mais que uns. Também é a cena de escolheres os ingredientes mais legais, não é? Não, ou se calhar não foi ao copo mais, verá. Opa, eu paguei no máximo de 5 e enchi mesmo até o limite. Mama! Mas se quiseres podemos ir com ele uns geladitos pequenos. Pedes ao chato, para fazerem alta mistura. Pode ser, agora lá. Era porreiro. Vamos lá, vamos lá. Temos de investir em conteúdo, investindo em conteúdo. Exatamente. Uma má TV é uma startup. Ela especula-me. Claro. Quando ela acabávamos. Foi a base de gelado, era a mais pesada. Exatamente. A base é a mesma. Agora me teres boa, mas me teres tipo M&M. Tipo, já não fica... Malta, com o gelado só tenho 35 horas para estourar. Estás a ver gajas no Instagram? Achas? Estás a ver gajas no Instagram apanhado, clipe, já fostes. Já fostes. Gui, a tua namorada, vai aqui em cima de ti. Oh amor. Estás namorada? Oh amor. Não foi o propósito. Mandar-me ouvir só. Eu pensei que a gente estava a dar scroll. Não, ele demitiu o memo. Foda-se. A cena é que a bocada olha e estava um gajo de tronco, não? Acho um bocado estranho. Está calor, caramba. O quê? Era o quê? O que era aquilo? Com uns abaluminados de caraça? Pessoal, deixem-me só ver aqui no estante os meus aparelhos. Vou ver aqui os meus módons de internet, como é que... Os meus módons de internet começam a safar. Gente, enquanto tudo isso, vou meter aqui algum tempo de publicidade. Quem pode ver, agradeço. Voltamos já no meu programa especial, ok? Obrigado pelo piares mamado. Até já. Mama. Não, não é preciso. Acho eu. Ninguém me ouve. O chato gosta todo de mim. Mas já pelo tenho tudo. Os teus amigos é que estão... Ah, não tenho. Que cabrão. São as empresas que fazem publicidade. Hã? São as empresas aleatórias. São anúncios de atletas mesmo. Tens para ser alguma marca, bem? Tens para ser alguma marca. Mas de momento não tenho nenhuma. Ainda não tens nenhuma. Já tiveste. Olha, queres jogar assim para a cara dele? Ele é contigo. Fala para ele se quiseres. Então, pessoal, posso? Ou tenho... Podes, 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 podes. Mas é quantos metros? Quantos metros o quê? O cabo. O cabo. É quantos? Não sei. Oh pá, é na minha loja, vende cabos de até 3 metros. Eu faço-lhe uns continhos, se passares para lá. Não. Não preciso. Então, estejam de dormir. Oh mamãe, se não tiveres, vais à minha casa. Já podias ter dito. Vou pavar 20 euros, pelo quanto eu paguei. Foda-se. Já, mas vais dormir aqui? Vou, vou. Onde? Num hostel. Paguei 20 euros. Oh, foda-se mamãe. Oh, onde é que é o hostel? Não sei. Ah, não sabes? Essa é boa. Tem-te um GPS, não sei de que hora, não sei mesmo. Tu, o rapaz que está com o telemóbil, diga o rapaz que não é, por estar a dieta, que não pode ver o cardápio, a emenda. Está-te a desculpar, Gui. Pessoal, façam-me perguntas. Já respondo a tudo. Não é essas coisas eu vou comer no... É um gosto que podia pagar. Isso é pior. Bete e a Nela. Está a cena dela, não é? Somos um bocadinho namorados. Um bocadinho às vezes. Bom namorão. Há 10 que vão lá 10 que não. Foi tolas. Há 10 que namoram, há 10 que bom namorão. Eu já disse ao Betchota que quando ele vier às feiras novas eu vou lhe pagar o que dê. E tem quantas pilas já tocaste além da tua mamá? Mamá, foi para ti. Ah, o quê? O quê? E quantas pilas já tocaste além da tua? Por acaso não está muito bom. Mas pode acontecer. Por quê? Cais no banho, caralho. João Pereira, a festa nunca morre. Aqui é até de manhã. Está um bocadinho ao quase. Espera aí, se calheiros. Está com um visitante? Da mim, misuna. Ah pá, ainda por enquanto só toquem a minha. A festa morre aqui horas. Pronto, como eu estou a responder, lá para as 5 começa a ficar mais fracote. Lá para as 5. Mas até às 5 é sempre a bombar. Até às 4. 3, 2, 1, 0. Fazemos assim. Se alguém doar 50 euros a mamada eu vou no ao Rio. No não, de boxers. Vais quem? Boxers ao Rio. E tu? Se por 50 paus vais ao Rio de Boxers. 100%. Hã? O que é que tu disseste? Eu prestava em 100. O pessoal não ouviram? Ele vai ao Rio de Boxers por 100 paus. E eu ia mamar. 250, eu não vou. 250. 150. 150. Ele só vai por 300. Não, mamada. 200. Por 200 para o Rio de Cuecas? 200. Foram. De cuecas não. De calças. Já dá para pagar as cuecas e as calças, pá. Mas está bem. Mas o resto da noite não há nada para vender agora. 350 vais tu e ela. Foda-se, estou a ficar sem bateria nesta merda toda. Ele deu-te uma apresentagem. Quanto? Sei lá, depende dos valores. Vou ler já que é. Só 350. 250 para o Rio de Janeiro de Janeiro de Janeiro? Não, 350 dá-me 200. Mas tem de ser de uma vez. 350 dá-me metade. Fica sempre. É 175. Ah, então 150 dá bom. Não, 175. Não, é 75. Não, é até porque... Arronda para os 200, mamada. 175, está bom. 200. E as taxas? Pronto, a ver, pessoal. As taxas, 175. Pronto. Ouviram gente? 350 paus. 350 paus. E eles vão os dois ao banho. Sem roupa. Sem roupa, não. Com boxas. Com boxas. E ela vai... E ela vai vestida. Ouviram gente? Ah, desculpa lá. Estava aqui a ocupar. Primeiro, estás boa noite. Estás fixe? Boa noite. Bora lá. Tê-la a foto, então. Bora, pô. Obrigado. 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 Olha, já sabes, mamas sempre. Mamá, mamá. Estás como é que é? Ah, pessoal, se quiserem aparecer, estamos aqui atrás de Sandalcã. É Sandalcã? Ou Sandalcã? Sandalcã! Vamos aos lados ou não? Vamos lá, vamos lá. Deixa-me só coisar isto aqui, por favor. Um segundo. O rapaz do Sandalcã estava a sair para ti e para ti. Gostou de ti. Vai querer testar isto? Quem? O rapaz do Sandalcã estava a atender a minha namorada e estava assim. Desculpa, esqueci. Estavas no rossinho? Não, mas foi um pouco estranho. Tipo, não foi por simpatia, mas foi um pouco estranho. Então, o que é que tem? Deixa eu estar. Ele é um mal, não pode. Não pode? Ele sabe lá. Ele sabe lá. Ele sabe lá. Não bebe. Não bebe porquê, então. Oh, não sabe lá. Deixa-me se os olhos estão a dar. Será que o Alberto é ciumento? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha aquilo da... das olas. Mama! Está-me a dar, sim senhor. Está a dar. Mama! Vamos aos lados, mamado? Pessoal, vamos aos lados, ok. Eu tive uma bebida vaca. Que a puta é quase que me pegava, que me pega, assim mesmo. Ok, gente. Vamos aos lados. Acho que a gaja já está a cantar em condições. Se alguém quiser mandar o Donation para experimentar, se a gaja já não se engasga, eu agradeço. Mama! Para saber. Ouviram gente? Donation, 350 euros, 300 e tal euros. Vamos nós dois ao Rio. Vamos nós dois ao Rio. Bruna, vais, veja-me lá para dentro. Que eu quero ganhar 200 euros, já sabe. Já dá para umas noitadas no motel. Dá. Bruna, dá. Eu sou bem. É, caralho. Já dá para umas noitadas no motel, caralho. Vamos lá. Para o pessoal começar a ganhar ideias. Dou 350 a ela. Nada. Portanto, 350 vão os dois. Vão os dois. Damos os dois por 350, atenção. Exato. 349, pronto. Também se faz outras coisas. Não, 350. 359 não há nada. Por 349 ou eu. Já estou a fazer o sacambiço. Não para. Mas pediste o 50%? Mas... Só não é necessário. Eu posso investir nos outros, mas tenho que ganhar com isso. Claro, bônus, pois. Para roubar a data. Olha, não é banho. Tens este aqui e este aqui. Não há multibanco? Não. Não tens game? Não sei, vou ver. Acho que não. Tens de euro ou chego? Pois, sim. Vais levantar e eu, velho, te filhos, a pecaria. Hã? Se deseja para o teu filho. Preciso. Qual é aquele copo mais pequenino? É este, é este caralhão. É. Pessoal, ao vermos uma experiência, primeira pessoa vou tirar aqui um... Como é que é agora? Puxa-lhe ao banho e é para... Di iogurte natural, base de baunilha, base de morango, base de pinha colada. Bebias perguntar o chato, o que é que vocês querem? Pessoal, olha. Iogurte natural, baunilha, morango ou pinha colada. Vamos a pinha colada. Pessoal, iogurte natural, baunilha, morango ou pinha colada. Escolham quantos, é de leis de um, quantos a quem? Opa, podes meter os que tu quiseres, até podes fazer uma mistura. Mas é mais caro, não é? Não, é por peso, mamãe. Escolhe-me aí, o que é? Pinha colada, pinha colada. Qual é que é pinha colada? Este daqui, não é? É, pina. É só pina. Como é que é agora? É assim? É. Claro que se vai injetar aí. Ui, é muito já, não? Funciona, não sabem? Ele está a me explicar, eu não sei. Nós estamos a fazer publicidade aqui à... É live stream. Estão 200 e tal pessoas a ver. A sério? Não, está a me ele assim. Eu estou a espetá-la. Ai, não gosto de pinha colada. Também pela pelucheiro. Quer dizer... É com o cananás. É muito pai, muito pai. E com o cananás? Ai, não gosto. Alguém gosta? Eu não sabia. Que porcaria. Também não gosto. E agora? O que é que é fazer o favor? Ai, obrigado. Desculpa por lá. Muito bom. Olha, o gajo tinha que andar fixo para a polícia. My ice. My ice. Sem sartre e tudo. Ei, my ice. Ponto como? Ponto Lima. Ponto Lima. My ice. Ponto Lima. Pronto, pinha colada não é. Estamos então a seguir. Ok. Olha, então. A piscopia. Pina colada. Ok, pinha colada caga. Eu acho que aqui não sabia o que era. Agora já sei caga. O resto eu aceito tudo. Baunilha gosto, morango também e iogurte também. E agora já terá um do meu. Pessoal, bora aqui. Baunilha, iogurte natural ou morango? Malnilha, ok, malnilha. Está-se bem. Está-me eu, mas já fiz uma malnilha. Tira aí um bocado. Isso é que me tira um fino. Vou tirar um bocadinho de queda. Oh, mas comeces a encher. Mas não mais que a arma. Não está a sair. Está bom? Ih, carago. Só desprezível. Saiu um bocadinho. É só para provar. Está bom. Ok, e agora? Vou botar um bocadinho de burro também. Ui, carago. Olha que ainda tens que pôr coisas por cima. O que é? Olha. É isso que me dizes agora. Eu disse. Agora passas por aí quilómetros como o que quiseres, está bem? E isto não é muito já para colocar cenas em cima. É, mas vais ter que fazer uma manobra. Olha que por cento. E podes colocar isto tudo em cima? É o peso, por isso mete a vontade. O que mais pesa é a base. Se eu soubesse, vamos alterar o meu copo. Não, não dá para tocar agora, pois não. Não, esquece. Oh, só se perguntar ao senhor. E aí, só que não sei que vais fora, se a deitar depois. Tem cookies? Já, tem cookies. Estou a ser. Mas não tem que estar a perguntar, claro, bem? Com certeza. É, isto é muito. Então, como é que é que é isto? Mete aqui um bocadinho. E se der mais jeito, podem pôr com pizza. Se calhar vamos a ter um copo maior, não? Pronto, queres tentar? E aí é melhor virar o copo. Deixa-me fazer isto aqui. Tenta para para ele. Oh, foi para o peito. Deita-se a lixo. Ok. Obrigado. E aí, caralho, lá vai, desculpa-cola. Não sei se pagas mais, é porque o copo está meio ou... Espero que não. Espero que também não. Depois pague o fim, não é isto? Depois pague o fim. Ok. Pronto. Ou depois lembra-te que vais levar o recheio em cima também. Ou isto? Bah, sei lá, eu vou tapar aqui qualquer merda ou só. Mete um bocadinho, um bocadinho de tudo. Isto é um fixe, por acaso. Isto parece milho para as galinhas, oh caralho. Eu sinto é que tem um pouco gelado. Está lá a mamar que isto estava rapidinho, apá. Ui, tem-se mártis, não me acredito, tem-se mártis. Já foste. É este, este é este. Olha o leitão! Onde é que é gano? Não digas essas coisas que vou ter um chupo esculhão. Olha para isto. Vou tirar o som. Não é que é que é isso? Pes de merda, olha. Pes de merda. Não, é. Fazer um favor. Olha o barro! Por favor. Por favor, fizeram a razão. Está bem, mas não vim soltar ninguém. Minha Bicipe enviou 2 euros para a ração dos leitões. Que gelados, merda. Mas é bom! É bom! Abraço! Abraço, pá! Obrigado pela Oneis, cheirem de cá para baixo. É de semana. Ui, Maltizas! Isto é tão bom! E Gomas também. Isto aqui é o quê? É uma merda. Isto aqui é o quê? Não sei, mas vou meter. Isto aqui é bom. Não sei. E morangos. Eu adoro morangos. Parece uma criança num... Isto é o quê? Isto não sei, mas isto é bom. São ali de gelatina. Estão de gelatina, não gosto muito. Não gosto muito, mas só um bocadinho. Só espero que não seja muito caro. Oh, mamãe! Isto já está para ir 1 kg aqui, não? Se não terminaste para fazer... Ora, ainda falta o recheio. Vamos lá ver. E agora? Como é que eu vejo o recheio? Olha, eu amo sempre no recheio, não é? Escolar. Nutella? Isso é o quê? Nutella? Bota aí. Nutella, lá estão. E és muito ou pouco? Muito! Está bom? Está bom! Ah, também quero isto! Isto é o quê? Lá direito. É o leite. Isto é o quê? Isto é o quê? Tirámos a colher, nós? É? Já faltaste só um. Mas vamos adequecer ao período. Sim, faltaste. Já tens de ir para 5 euros. Olha, isto é o quê? Tirámos o coiso... Podes tirar. Tens aqui a colherzinha. Tens com uma mistura-se com a outra. Que fixe! Espera aí, tem que dar tilhares como esta. Pois, se calhar agora... Ai, ai, sem ponto de lima. Tens com uma mistura-se com a outra. Depois faz publicidade. Ah, mas faz alhecimento. Esta colher é a que comemos, não é? Esta colher é a que comemos? É, é que fica para aqui. Então, isto é aqui, não é? Isto, vejo, vai a ir a 5 euros ainda. Podes pôr, não é? Vamos ver agora a parte pior. Quanto é que é o peso? 7,22 euros. 7,22 euros? 370 gramas. 370 gramas aqui? Lá se levam a uma ordenada toda, dia 2. Até agora. Donation, pessoal. Podes dar aí? Só tem uma donation, foda-se. Faz sabor. Ainda tenho de pagar a dormida e o caralho. Não dou para o gasto até agora. Muito obrigado. Tens a colherzinha já. Até à próxima. Vamos pro leite. Obrigado. Posso? Tu é o quanto? Agora quero ver. 4 euros. Tu estás a pôr em mão, não? Não, não. Eu acho que tá. Quanto é que é? 3,12 euros. 3,12 euros. E quantas gramas, ele? 312. Não, não. 3,12 euros. 160 gramas. Chupa aí. Ah, mas vou ler, comer mais. Tens alguma coisa? É, 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 é este, este. Olha o leitão! Olha o leitão! Quero comer lá fora, quero comer aqui dentro. Eu quero comer aqui dentro. É melhor, não? Não, não. Olha o banho! Oh, já está. Tudo é. Iris do Mulher, Barcelo. 2,12 euros para a ração dos leitões. Adoro-te, me amado. Espero que não dê caganeira. Beijo! Ganda Iris, muito obrigado pela mensagem carinhosa e pela doação, senti aqui no meu coração Iris, beijinhos para ti também, adoro-te mamadas, espero que me dê caganeira, beijinhos, obrigado Iris, pela honestidade e pela mensagem, abraço pá, já sabes, mama sempre, não fui eu, quem é que foi o gajo que mandou em nome dela então? mandaram-me a donas de nome da Iris, realmente, as donas de nome da Iris que recebi agora foi tipo 10€ de uma vez, além de ir só 2, estava a estranhar diz, aproveita bem os 7€, eu disse que no Pedro, só estás aqui nojo, está bem bom não é bom, não é bom, não é bom o sabor agora é que misturei demasiado, olha que não é boa, a base é boa, é boa há pouco abastou-me o nome e não enviei nada, está aí alguém a doar em nome dos outros, está alguém a doar em nome de outras pessoas, o bíceps disse, que os lados de merda, que não foi outro do outro, está ele a dizer, e agora vou mandar o nome da Iris quantas pessoas temos, 7€, quantas pessoas temos, 7€, os maltizers são excelentes, a gelatina está muito à boa quantos achas, pequenos? não gosto de pensar nisso 170 e tal, 378 370? isso está bocado, não sei o que é não está mesmo está, está estou-te a dizer há bocado de abrir-te no telemóvel, está a ver esse número? não, 255 é coxinha, estás a ver? não, é mesmo assim, é bom qual foi o máximo que já tiveste? eu sei, gosto 600 e tal já tiveste mais bom que foi aquela cena dos botes? a dizer, são botes, não é? mamado, gosta de ter variedade nas donations não não mais voltar com o Jornal da Santa a Joia é uma cena para... não mais voltar com o Jornal da Santa a Joia ah estar a pensar ou nem é essa a hipótese? sei lá se eu fazer uma coisa parecida para a Twitch, se calhar indirecto como o fake news do Moraes não sei como me vi não vejo mas ele tem um SNS eu adorava tanto que ainda usava já máscara eu sou dos antigos eu tenho de me dar um sítio como este não tiver motivado como eu estava aqui a pensar a minha loja é no Shop e não tem motivado mas a tua... mas a tua loja é... mas... esquece é só o jeito que tu trabalhas ou... Porn Style é no Chinook estás no Chinook? Alberto, dá-me uma colhidada à menina já acabou o chat estou só pensando em ele estou só pensando em ele vamos lá esta mistela se calhar misturaste um dado mais mas a cena, a ideia em si é boa 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 vai misturei porque eu ia experimentar tudo se vou, adoro mas mesmo assim as estás a curtir é, vão da mesma as bases são muito boas o que te dá tomar a casa é mesmo se for assim bem eu trouxe pra uma mulher eu trouxe pra uma mulher paga isso a ter uns presta merda não é? claro às vezes assim mais pequenininho três, Paulo 600 gramas é quase um quilo mesmo é um quilo gelado que vou mamar um quilo que vou mamar um quilo que vou mamar olha os teus amigos os teus amigos os teus amigos estão no seu tambar no set e o que? a porta está só aberta a grande veta ele está armado está na live do Amado é, 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 é este, é este é, é este é, é este, é este é, ela não está a botar ela é, é ele é um monte de não é nua é ele E teve dois euros para a ração dos leitões. Um gelado com sete ingredientes vai sete euros. O gás mete dois ingredientes, foda-lhe quatro euros. Supode sempre que eu sou grande. O único no chá até ver. Não é por ingredientes, é por peso. É porque eu se fizer cinco quilos, o mesmo ingrediente é só um, mas o peso é mais, estás a ver? Mas obrigado pela ajuda para pagar o gelado. Chau, Zubli, abraço. Onde é que foi? Já te ajudou a pagar aí? Mais dois euros. Muito bom. Já é bom. Bem bom, mas não está pago. A minha dona em São Paulo é ser um finito outro. Com balama. E em termos de dinheiro está por favor. Está sempre para todos. Está mesmo. Olha, se chegar aos sete euros, devias fazer mais uma produção. Ou mais seis euros para não pegar os nossos gelados. E dá para ter tudo isso. E a minha dormida não está a pagar a dormida, está bem, eu estou no esporte. Ah, vou caralho. Vamos lá. Vamos ver os gastos. Uma mala. Tu, para uma deslocação destas... Chá, vamos ver isto. Quanto é gastas em transportes? Mais 20 euros. Quanto é gastas em alojamento? Mais 20 euros. Quarenta. Quanto é gastas em comida? Não, não é. Não é muito dependente. E merdas, tipo, vinda com... Internet, internet. Internet. Só isto. Só para hoje gasto tempo. Só para hoje gasto tempo. Só para hoje gasto tempo, mas pai, 12 euros. Só para hoje. Hoje? Prendes de somar a volta de 100 euros por dia de live-list, não? Mas, por fim de semana, é que só vem um dia. Mas imagina, depois vai gastar para em seguida, ou não? Ah pá, depende do que lhe pedir e o que pará. Mas é que lhe deu. E tu mesmo assim consegues ter lucro? Normalmente é 100 euros por semana, mais ou menos. Mas tu consegues ter, não ter prejuízo, pelo menos? Não, pá, depende... Se eu for comer gelados, não tenho lucro. Verdade. Depende, pá, se me apetecer, de melhor vontade, não. Não, pá, ela por ela, se dá. Tu não tens de fundo de rendimento, viste? Tipo, esquece. O quê? Tipo, tu não consegues ver só das lives. Consigo. Consegues? Sim. Mas como uma... Tipo... Tu não me faz assim de gaming? Eu sei, eu sei, eu sei. Quando fazes a ERL, ela por ela. Depende. Assim é... Às vezes dá lucro, outras vezes é mais ou menos ela por ela. Mas tem sempre lucro? Ou ela por ela? Vou dizer que normalmente não dá muito prejuízo. Não. Normalmente assim... Eu adoro, eu adoro ver os streamshakes, não sei. É espetacular. É uma cena que em Portugal não se faz. É caro. Em Portugal não se faz. É um... Não se faz. Não se faz. Imagina-se, eu começo a pensar agora, olha, vou-me ter um serviço disso. Eu não vou ter a Vior a vez nenhuma. Percebes? Por isso é que o pessoal também não investe. Tu davas na outra área. E se calhar é este. E conseguiste-me lá abaixo da Atilma. Mas se calhar tu não soube. Este quadro começou no início. Se calhar tinha porro de segredores. Não, mas já não já fazia antes. Viste para o YouTube. E depois entrou na... Na acrubação do Atomites. Puxaste-te ao longo do sol. As algumas... Não, não. Mas tudo isto não fazia até jeito, pá. Eu lembro-me... Aliás, eu não sei se neste vídeo já te disse. Chegaste a ter, mas não se calhar não. É este, este, este... Olha o leitão! Olha o leitão! Olha o ban! Bro, já está! Iris sublinhado, Garcia enviou 5 euros para a ração dos leitões. Paga um gelado à menina. O Alberto, que trato bem a menina. Que taquinha! Eu trato-o bem, mano. Mama! Trato-o bem! Muito bom! Olha o leitão, 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 o leitão. Não, acho que não foi. Foi tu, agora fui eu. Aí foi mesmo ela agora. Paga um gelado à menina. Ela está a ser simpática, está a ter empatia com as meninas. Por que que não paguei? A Iris está a minha menina. A dona, chama a dona, chama a dona, chama para pegar o gelado à menina. Não, ela é mulher, precisa estar a dizer. É com as mulheres. Onde é que ela disse, estás a ver? Queres gelado? Eu não quero. Eu vou brigar para o Nation Irish. Está a mais gelado. Estás quase para o gelado, estás a ver? Estás a ver? Estás a ver. É preciso tu não viveres só para isto. Porque não tovas a mais nada. É, não podes fazer só a ARL? Posso, mas é falta de conteúdo. Mas não dá ao final da menina já. Não te compensa, se calhar. Eu acho que compensava, mas é melhor que eu fico lá de arranjar conteúdo. Se eu sozinho, se tivesse um braço direito, se calhar conseguia fazer conteúdo todos os dias. Uns jogos, vou acendo para fazer na rua. Agora sozinho. Quer dizer, não sozinho consegui, mas não sinto que já seja... A altura certa. A altura certa para isso. Ainda estou a crescer. E desde que me dei para a Twitch no início... Só que já sabia querer fazer ARL. Já sabia. Mas ao longo... E ainda quero fazer outras coisas diferentes. Só que ainda não sinto que estás na altura certa. Mas lá está. Mas... Mesmo que tu queiras muito sacrificar-te para fazer ARL... É lá está. É complicado. Tens de ter vio orbeiro e... Ou tens badaguita ou... Sei lá. Eu tenho a sorte... Eu tenho a sorte que não tenho despesas. Em casa... A cena é que tipo o pessoal investe mais forte no ARL. Acho que é correto. O pessoal ficará investe mais no ARL. Em Donations. É igual. Hein? Depende. Eu acho que maria muito. Às vezes já fiz termos de ARL. De nada. E depois vou para gaming. E pessoal parte daquilo tudo. Acho que é muito relativo. Se bem que... Se bem que... Se bem que... Se bem que se calhar... O pessoal tem mais tendência a do ar no ARL. Porque lá na coluna... Para criar momentos que as grandes dores. Mas no fundo... É mais dinâmico. É mais dinâmico. Tem que ser mais dinâmico. Que trigger é ARL? Como assim? Uma das vezes é para spamar para lhe pagar um gelado. Paga o namorado. Olha a foda-se. Olha a mamãe. Foda-se. Está a sair ARL. Trabalho para toda uma loja. Hã? Eu trabalho para toda uma loja. Eu trabalho para toda uma loja. Eu faço o mínimo quase. E ela faz o quê? Que paga ela própria. Bruna. Desenvolçando. Ela está a chegar. Ela disse que não queria a mulher. Se quiseres diga. Assim é que nós tínhamos de ARL. Pois é. Havia uma altura que o pessoal... Eu ia-se tomar ARL. Nem tinha as despesas pagas. O pessoal dava a guita a dizer. Dá 5€ ao gajo do lado. Imagina. O pessoal doava-me a mim. Ai para dar aos outros. Imagina. Imagina. Sabes o que é que é? Estás comigo. E o gajo doa-me a mim. Por exemplo. 20€. E diz assim. Estes 20€. É para dar ao gajo ao teu lado. E eu tipo. É foda-se. Estás pela cabeça. E eu tipo. Teve meter. Olha. Não me deem donations. Para dar. Ou pagar aos outros. Mas não vou fazê-lo. Que vai montar um CTPR. E ganho para a rua. Olha que caralho. Me deram a dar uma coisa que eu tive. E eu assim. Foda-se. E as taxas. E o caralho. Está bem. É por causa disso. É que eu tenho recompensas para sponsors. E tipo. E as gajas dão dinheiro para os outros. E eu vou recompensá-los. Quer dizer. Isto é uma coisa que não vou inserir agora. Não é? Mas não faz sentido. Porque se agora o pessoal tiver para pagar aos outros da arte. Não faço nada. Não faço nada. É tipo. Outros casos. É só o meu trabalho. Não é? É num ano de trabalhar para a QSE. Nem para os outros. Não é? Porra. Olha. Vamos dar uma voltinha. Eu vou agora virar uma gafa de águas. Deixa-me concedê-lo. É ele. O peixe? É isto aqui. Tem. Tem. Vou lá pedir. Está bem. Toma. Queres o resto deste picote? Não, mano. Bebe tu. Ou estás aqui a pessoal toda. Está. Mas vi o fio. Mama tu que fazes bem. Que estás na idade. Mama isto aqui. Mamaia. Aí agora eu quero haver para cá. Eu vou pedir agora uma água. Era uma garrafa d'água, por favor. Tenho uma bebida, é? Qual é que é? Estou procurando. Escolha aqui o sabor. O que é que é que é as vossas vidas? É, isso é um tipo mais tido, está bem? É um babaldito. Ah, posso ser limão. Isto é o que é, tipo, uma vida vossa, é? Fixo. Estão a provar. Olá, é a recunha, bem-vindo, estás porreiro? Exatamente, ó João, eu também. Nem consigo contrariar as pessoas, pá. Ah, quando o pessoal diz que não, eu não consigo contrariar, é de mim. Ui, que fixe. Olha para aquilo. Que moca. Pergunta se também estão em Leiria, acho que é a mesma cena, mas nunca lá fui, parece bacana. Ah, também estão em Leiria. Ela nasceu em Leiria. Ah, aí estavam aqui a perguntar se também... Pergunta se também estão em Leiria, acho que é a mesma cena, mas nunca lá fui, parece bacana. Pronto, sim, também estão em Leiria. Por isso, também podes ir lá, se quiseres. Leiria, Porto, Branca, Lisboa. Mas ali, ó. E mais ponto de lima. My Ice ponto de lima, é isso. My Ice. Agora é só escolher uma palhinha? Escolha uma palhinha. Ei, que fixe. Vou escolher uma azul. Oh, isto é amarelo. Ei, que fixe. Muito obrigado. Ei, muito obrigado. Espetáculo. Boa, Lina. Oh. My Ice, nunca me esquecer. Obrigado. Que fixe. Pessoal, agora já sabem. My Ice. O que é que tu fostes buscar? Uma mata. O que é isso? Ofereceram uma vida deles. Olha, My Ice. Deixa-me provar. É que tu deixa eu provar-te primeiro. Pula-de-se mamar. Deixa-me provar. Abres aí, caralho. Eu provo daí. Ó, são. Tu tens nojo? Não, é. Deixa-me provar. Não vai precisar deixares aqui saliva. É boi estranho. É bom, como ao caralho. Foda-se. Bem merdinhas, bem bolinhas para tu mamar. E aí, deixa-me tirar o papel. Esposo, és o maior. É isso, é o maior, mano. Estou de cego, não estás? Não, não. Já se vem. Abraço, é. Fazem um cigarrinho. Não fumo, pá. Abraço, bom. Estão me deixando para comer na água. Uma criança no chão. Pessoal, já podem meter like na página do MyEye, se estão aprovados, não é? Que fixe, oferecer uma bebida. Ah, eu meti logo, assim, a dizer, olha o que está aqui, um gajo, está aqui a fazer live stream para 200 pessoas, o gajo. Já está, mamado. Mesmo assim, há muita gente que sabe e está-se a cagar, não diz nada. Não, mas há muita pessoa, tipo, ajuda, caralho, eu já vi. E se tu, tu tens que aprender, de certa forma, a meter a cunha, pá. Eu sei. A dar aquela dica, se não, foderoso. Percebes? É verdade. Está-me queres provar? É que tu estás-lhe a fazer... Pergunta se ela também quer. Peruna, queres provar? Olha, meteres-me aqui a foto, ou se faz favor. Eu? Uhum. Deixa-me tirar. Vamos, é que terá uma para os flores, caralho. O Alberto vai comer um cagalhão, diz a Iris. Olha lá, Zentel, bem-vindo, amigo. Zentel, ele hoje falou-me do teu clipe que tu tirastes, de quando tu disseste 10-2-0 a dizer que deste a cada dia um peido, ou alguém se cagou, caralho. E ele falou assim, olha, lembro-me ver um clipe teu, de 10-2-0 do peido. Onde é que queres a foto? Não sei, como é que será melhor? Aqui no meio já, pronto, quizás. Quanto mais fundo, melhor. Tira aqui uma foto... Ouviste? Tira uma foto aqui na avenida, no meio, depois com a panura há muito tempo atrás. Como assim, Gui? O que é que estás a dizer? Assim, caralho, só que... Estás a merda. É o Gui, estou a brincar. Pai, então tira lá, fotógrafo, se faz favor. Mas tem uma foto fixe. Deixa-me pôr a marca para a frente. Dá-me a ver assim, olha. Está fixe a foto? Ou vou dar uma merda? Está a poeira assim. Está a poeira. Está muito pequeno, ter mais perto. Ter mais perto e ir de baixo para cima, se calhar. E ir para cima, e ir para cima, e ir para cima. E meter-se a fotografia. Mais perto, que é tipo, para a porta de balada maior. Olha, meter assim, marca para a frente. Agaixa-te, agaixa-te. Mais, apanha-lhe os pés. Agora sim. Não sei se queres tirar mais uma. Deixa-me ver. Mas, se calhar, vão meter esta porque está mais bonita, por causa das arras. E a luz em si. A cena é que assim, tipo, parece mais um civil comum como os outros. Tem que dar zoom. E não podes aproximar assim. Está a poeira assim. Já. Era o que eu tinha dito. Ficava melhor a primeira por causa da... Ganalberto, as Elzentel, Felipe Delonation. É verdade, não se esqueçam. Delonation 350 euros. E eles vão, os dois já há água. De boxers. E ela, não sei. Vestida. Vestida. Mas vai há água, buscará. Mas vai há água, já sabem. Oh, Tristi. És tu, o Tristi? Ah, quem é? O Mizuno? É o Tolas, Tolas, Tolas. Ah, sou eu. Agora, vós tiram uma foto para o I, chama-me-me mal. Bora. Para o meu, é? Claro. Eu sou famoso, estou a usar-te. É para o meu, caralho. Ah, é para o meu. Mas tirei. Para isso aí, Amazon. Estas luzes estão-me uma merda. Vamos para lá que é mais bonito, assim. Mas o que é que se passa aqui? Parece que está tudo fodido, ok? Vai para trás de mim, bro. O que é que se passa com a minha lente? Mete no horizontal, não é melhor? Espera aí, queres que eu estique? E acha que é melhor? Senão... Tem que ser assim... Marca para a frente. Assim? Bora. Mete os links das todos. Está bom. Identificou o My Ice, já para agradecer aos homens. Obrigado pelo bolso de Zantel. Arjunto, obrigado por seguir o canal. E Rafael, obrigado por seguir o canal. Isto, uéxa. Eu acho que já vi isto em eventos do Bubble Tea. Ai, mas está no My Ice, não o sei. Porquê que tu te deixas aos gajos para te darem vida de graça? Eu gostei como ofereceu. Eu cheguei lá, que me amei água. Eu gostei, queres experimentar a nossa vida? Eu ofereço. Eu, mama. Ainda bem, se calhar ali ele ouviu. Olha o leitonco, não é que não gosta de leitonco. Toda a gente gosta de leitonco. Qual que é o meu Insta? Eu digo que já é o meu Insta. Já está aqui. Miliano Rocha 98. Tudo junto? É. Mete o meu. Se a reprigar não tem na foto, ou falou de talberto. Já que foste ao Futebol dos Jardins, não sei se te interessa. Isso é o quê? O Futebol dos Jardins? É aquela merda tipo de fazerem as flores. De fazerem o tapete das flores. Isso começa à meia-noite, de fazerem o tapete das flores. É verdade. Não é que eles fazem o tapete das flores. O quê? O tapete das flores. É assim, é? Só aqui ao banco. É aqui, é? É este, este... Olha o leitonco! Olha o leitonco! MyEyece. MyEyece. Olha o ban! Pronto! Rafael Pereira sublinhado 97 e enviou 10 euros para a ração dos leitões. Namado, manda para o primeiro ano de engenharia informática do IPVC. Propos para o primeiro ano de engenharia informática do IPVC, caralho! Eu sou teu colega, mano! Já identificaste os gajos? Está sim ou não? Mente-os em grande! Em grande! Como é que tem aí? Pode ser, está bom. É isso. Pessoal, deem a dar like no Abalti, ou caralho, como é que se chama? Está. Partilha aí. Está toda esfocada por toda a foto. Está boa, não é, mamão? Não tem música. Mente aquela lollipop, lollipop. Agora uma foto para o meu, mamão. Não pode falar, mamão. O meu de Lulipão, para que ela se chamava? Dança, dança! Não tem uma foto para o teu Insta. Já foste a rampinha, o Pereiras, já, 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 a Candy Shop. Pai, lhe identificaste e já meteste a tag. Identificaste e já meteste a tag. Identifiquei-os. Ah, está identificado? Vai ver agora uma foto. Está, caralho. Será que eles comprem o couro, hein, caralho? Como é que eu serei? Bora. Ó, Alberto, filmas ganza? Não. Essa resposta foi um pouco de bitosa, não foi? Vamos tirar aí alta foto, pessoal. Olha lá. Ah, anda para aqui, anda. Foda-se, que merda, vai ficar. Tem que ser assim. Caralho, e eu? Ah, mas caralho, porque eu sou lá. É, eu não estou, anda. Está fixe? Caralho. Caralho, eu estou com o chão. Mamado. Mamá aqui. Vamos lá, parceira. Vamos lá, até bem. Mamado TV. Está bem, mas não aparece. Não tens dados, mas deixa assim, que se calhar vai. Não me digas isso, pá, que eu preciso. Vou deixar assim, mas... Olha, o instante do teu namorado não estava na foto? Estava, caralho. Estou com aquele homem aqui que não está. Vai ver. Vai ver. Eu até te mostro aqui. É para estes olhos fechados. Não ao tapete. O que eu te quiseres. Basta começar a falar em jardins, obras de arte, tem um tema. O quê? Festival de jardins, oh caralho. Não sei. Isso é só amanhã. E há, se calhar só amanhã. Tu isto é uma mensagem que a gente te mandou. Ah tá, olha-me aqui a Bruna. Só que ao clicares não fazes nada. Tens de... Pá, tens de pesquisar manualmente. Pessoal, não se esqueçam de dar like na puta da foto que eu cometi hoje. E de lá a ver. Ou depois meto isto aqui. Meta um like que eu vou dizer a quem é que comentou a puta da foto. Obrigado. Primeira vez na minha vida que falha a vaca das cordas. Através de ir para se acompanhar. Disse a Bia. Está aqui, caralho. Touro, ama sempre. E é real top streamer. Só de volta a guarda ao seu touro. Lindo como sempre. Mama. Há duas pessoas do lado. Grande amiga. Jandarel, Dernundo, Daniel. É para os comentários todos. Diogo, Bruno, João Arrujo. Olha a Iris. Não... Não se atires... Ah, não se atires... Não... Usa, atires ao rio. Miguel, Mamado, Rui, Diogo, Álvaro. Chega! Alguém comentou agora? Deixa eu ver. A Bia ficou muito contente que através do nosso stream conseguiu ver. Muito bem. Vendo a Bia. Está bem certo isto? De idade. Chama o Alberto do Triste. É já li isto. Já há 10 minutos quase. Olha, como eu estou a dizer, ficou aqui, pá. Fica só que o pessoal clica e não aparece. Está muito pequenininho. Tipo, não dá para ir. É pesquisar. Exato. Foi mesmo sem querer, por acaso. Não, nos atires ao rio. Os meninos te deram uma foto. Olá, Dani, bem-vindo. Pronto, e agora estão a fazer 11. Fez alguma baltinha por aí. Como é que é? Quero conhecer o que não vi. Opa, para aí não disse quase nada. Mas eu quero ir até lá ao fundo. Vamos girar até lá ao fundo. Teve em uma coluna para meter música. Tendo arranjar-me uma segunda coluna, Shepard. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu... É mais que... Dizendo-os... Não, 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 não. Diz por dentro. E temos tanto para contar. Olá, Vitor Hugo. E agora lá todos os famos de likes. Faz também não vi eu. Estou rico-lhões. Como é que se é rico-lhões? Também quero rico-lhões. Deve ser fixe. Faz o teu. Olha a stream. Como é que se conheceram? Conta aí a história. Como nos conhecemos? Sim. É melhor não contar, pois não, Bruno. Que eu vomitaste por cima dela. Ela me vomitou por cima de ti. Não, não. Conta aí, Bruno. Eu conheci hoje um casal que eles conheceram-se porque ela vomitou... O gajo por cima e abaixo. Ele ajudou o resto da noite e fui a morar para ele. Já vi. Diz lá, diz lá. Conta lá. Mas é falar para a câmera, não é que ela tem bom som? Não. Ela é embraguinha, mas conta. Não, pronto. Basicamente foi numa festa da STG, a caribiana, do IPVC. E um amigo dele anda no meu curso. Deu lá. Não vou dizer o nome dele, não é? Sim. E depois... Pronto, o amigo dele gostava de mim. Mas eu não gostava dele. Então o Alberto... Basicamente tentou-o ajudar, pronto. E ficou... E começou a falar comigo e pronto. Ah, tentou-o ajudar e ficou ele como é contigo. Ficou ele como ela. E qual é a tua relação com o teu amigo, Alberto? É boa. Não é relação com o teu amigo. Já está tudo a outro passo. É o Roxinho o teu amigo? É. O Bruno... Nossa, eles estão a dizer a profissão. Oh, coitado. Grande Roxinha, foi com o caralho. Coitado do meu... Ah, não está a ver se trigo. Grande Roxinha, caralho. Ficaste sem gás. Roxinha ficou sem gás. Estou a brincar, Roxinha. Mas ficaste sem gás. Estou a brincar. Pronto, é verdade. Mas não se diz. Mas não foi uma coisa assim tão mágica. Não, não foi tipo... Imagina, de começar a, tipo, aos beijar a frente dele. Esquece. Não, não foi nada. Sempre com respeito, também não sou... Canho, Roxinha. Até demorou muito tempo, até nós começámos a conversar. Roxinha, para quando é o funeral? A Monsacorno. A Monsacorno. Já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. A Monsacorno. Bate palma. Já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. Roxinha. O Roxinha está-vos vai foder. Olha que barco bonito, hein? Eu já... Eu acho que... Não é que a mãe dela ver... E o Sardão é o Sardão? Sim. O Sardão é o Sardão. Não, não está tranquilo. É um dos meus melhores amigos. Então não há problema, mano. Ninguém sabe vim aqui ao Roxinha. Olha, isso aí tem alguma coisa fixe para ver. Não, mano. Mas parece ser fixe. Mas se quiseres, podemos ir lá, tipo, casa assombrada. Também vim assim para casa assombrada, mano. Onde eu fiz essas chouriças? Já, já. E ouve lá uns barulhos um bocado estranhos. Então me caguei tudo. Foi. Dei um grande apeido lá. Olha. É aqui, cara. É aqui, não dei. Ainda. Mas queres ir lá? O papai hoje está aberto. Tens aí lanternas? Não precisamos, não é? Não, porque eu disse. Porquê? Tens telemóveis. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá, carinha. Isso é. Mandei uma rocha ao rio, a ver se ela salta. Vamos lá, mas está ali o pessoal, mano. Então. Nós juntámos-nos a eles. Olha, mete luz, que isto não se vê nada. E sabe o que é que podíamos ter cantado? Na moça do couro. A chibinha. Pode cantar outra vez, conta aí. Não, agora não. Não, na parte dos referões. Não sei qual, hein? Mas sei ele. Chegam duas. Não sei. Pessoal, chega? Chega. Agora não dá. Comprar uma lanterna dos chineses. Não, mas isto está muito parado. Olha, mas já disseram-me que havia casas assombradas. Vamos lá. Aqui? Sim. Pui, deve ser lá para o monte. Então, e no monte é que é fixe. Normalmente estou no monte. E isto já anda a 10 quilómetros. 10? Não, mas 9, se calhar. É uma coisa de chile. Estamos a cada assombrada do que era. Pronto. Isto dá para passar aí, não? Hã? Só por cima. Mas o que é que é isto? Olá, olá. Vamos tirar uma foto ao teu aviso. Para o jogo? Para o Osmany. Ah, não, não. E por o que, Jaga? Quem é que está a foto? Se temos o teu conteúdo... Eis, que fixe, mano. Só agora é que o descobriram. Estás fixe ou o quê? Hã? Olá. Que cheirinho a gala... A ganga, a ganga. A ganga. Estás de ganga novas, hã? Anda lá então para tirar a foto. Aqui está muita luz, vê-se bem. Por acaso. Quem é que vai tirar? O Gui, tira. Eu posso tirar a foto, se quiser. Já, já, ele, tira. Mas o que é tu hoje? Estás com perfume, hã? Não sei quem, mas... O que é tu hoje? Estás com perfume, você acaba? Anda, caralho. Foda-te, já fiquei feio. Olha lá, caralho. Mama! Mas o que é? Estás a cur... Estás a curtir. Estás a curtir. Estás a curtir ali ao barco. Eu quase que apanhava ali duas coronadas. Ainda filmei dois jeito caralho. Dois mecs ao show. Um beijo jeito caralho. É o mecs ao show. Já está. Está-se bem. É isso mesmo. Estás aqui em ponto lima. Estás vir às feiras novas, pá. Já me disseram 200 vezes. Já, bobo esse bobo. Estão daqui a ver isto, não sei o que é que é. É um museu. É bonito se ver. Dia é mais, mas... Dia é mais, mas... Para fazer mais nada de noite, pronto. Estou. Dizem um olá. Olá, malta. Diz qual que é a merda para eternizarem o clipe. O clipe? Calma, deixa eu pensar, então. Pensar, pensar, pensar. Já dá aqui a moral. Não sei, folks. Juro. Mas vamos dizer o que é a pacete. Mama. Sei lá, estou pronto. Não é isso, mama? Mama! Faz assim. 30 mais 30, 60. Mama! 30 mais 30, 60. Mama! É tipo isso. É isso. Abração, não é? Obrigado, senhor. Cortem-se bem. Já sabem. Mama sempre. Mama sempre. Não se vê nada, o senhor não se vê nada. Uma aleatória. Viu-se tudo mamado. Olha, desculpem lá. Mas as fizeram. Não conseguem ver o caralho. Olha, eu liguei as lanternas que não se vê nada. Ui, foda-se, ia malhar. Ou também vi aquela cena, tu andaste de skaters para ativar-se de todo. Ah. Foda-se. Realmente, o senhor IRL, já atraveste os meninos que correram? Está aí o presidente da câmara, fome a ganta. Já tive uns. Tenho sempre. Vocês, no meio da lama. Já estará na hora, diga-lhe. Olha, vai para lá, marcar o lugar, foda-se. O que é que há agora? É, agora, daqui a bocado vai ser a lama. Vai ser o quê? Daqui a bocado vai ser a lama. Ah, ia precisar ir marcar o lugar, não? Não. Não, ele está. Diz. Una. Mamado. Isto não pode ser assim. O quê? Se é que pedís-me a seguir, assim? Se é que pedís-me a seguir, a tua namorada. Houve uma rapariga que em três dias teve 400 e tal. Ai, Jesus. Teve mais que eu, ganhou mais que eu. Boa, da lhoca. Pronto. É neste hotel que vais dormir, olha. Um amigo meu quer-te conhecer, ele diz que está a ver do quiosque, se puderes, vai lá. Não sei onde é que é isso. Pode ser a moção daquilo. Ele que mais é a minha cátia. Ele é que é conhecida, sou eu. Não sei, não é que é. Quase caí, olha. Só se quiseres passar a ponto, fazer uma vista aqui para este lado. Eu já vi do lado lá. Como assim? O outro lado é muito melhor. É. Tipo, é muito mais bonito. A vista? A vista em si é? Não é mais à noite e tudo? Sim, é muito mais interessante. Vê-se bem? Caralho, e há? Sim. A gente tem que ir para ali, não tem nada? Apanhar uma abelha para ali. Rapá, ali não. A gente já põe muito nova. Só se quiseres ir para o ponto novo, vais para o outro lado. Vais para o ponto novo, depois vais para o outro lado do rio, que vais mesmo junto ao rio. Não, não vale a pena. Depois vais para o ponto velho. Fica mais bonito passar a janela. Não te esqueças, quando nós vemos malhas não vem em nada. Mas eles... Mas é fulbido. Caralho. É, mas é preciso tirar a mão foto daqui para a ponto. Olha daqui para a ponto. Ó pá, fica a porreira se quiseres tirar. É. A cena é a luz. Tens de tirar onde tenhas lanteiro. Pronto, agora são as melhores fotos para uma foda. Eles ainda não sabiam. Porquê? As melhores fotos para uma foda. Obrigado com o Louço por seguir o canal. Bora, isto é o ano de Ponto de Lima. Já acabaste o suminho mamado? Bolinhas. Está a porreira. Faz aí uma velocidadezinha. É o Starbucks de Ponto de Lima. É sério? Parece um bocado. Não há caixotes ali e abre para cá fora. Ó pá, mais papo para ele. Mais papo para ele. Vai para a rampinha. Ainda é ciasa lá vamos ter. Ah, macana. A rampinha é só a partir da meia noite. Ainda falta. Uma hora. Rampinha e depois para aí. Mas vai para cima dos muros. Dar ali ao... Ao Kicks. Não, ele não percebe. Ele, ultima vez, ainda aqui não sabe bem como é que isto funciona. Eu que sou daqui. Eu moro mesmo aqui. Estás a perceber. E lá, então. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se pesquisar alguma coisa. Tu és lá de Láguia. Tu és de Arcozelo. Tu és do Lenhese e vai-te fugir. Qualquer coisa, já sabes. Pergunta aqui ao vosso. O vosso. O que é rampinha? É um sítio daqui, onde vai o pessoal e os bebas todos. É literalmente uma rampinha. É verdade. E a desgarrada. Será que já está a ver a desgarrada? Não sei se há. Ok, eu acho que há, pá. De certeza que há. Tipo, não está oficial, mas os bebas lá com certeza tendem a começar a contar. Foi a comer no YouTube. Não, mas há. De certeza que não estou a contar, não? Pá, um dos gajos maiores das desgarradas, o maior, morreu recentemente. Esta semana. Ah, então vão fazer uma para homenagear. O caixadinho, o caixadinho, o caixadinho, o caixadinho, o caixadinho, o caixadinho, o caixadinho. E na segunda-feira, morreu. Mas, mamá, se acho que há. Têm que fazer para homenagear. Então, vamos lá a ver. Vamos lá e grava. Isso é por aí. E na segunda-feira, vamos lá a ver. O gajo mais rico do Ponto Lima. Se é o gajo a morrer. O maior empresário do Ponto Lima. E agora, quem é que é o novo maior empresário? E agora, quem é que é o novo maior empresário? É o filho. É o herdeiro, exatamente. Ou a mulher. Fala de lavoura, Alberto. O quê? Fala de lavoura. Ah, não está. É o amigo meu que está para me sentir. Ah, não se esqueçam que há apostas dos cateirões na tabuleira. Há um instrumento que é assim. Olha já, um instrumento lá. Olha os três pasturinhos. Ai não, são cinco. Agora, agora podes tirar a foto em cima do touro, que é ali a ser. Ah, vamos lá então. Não, tem uma foto de touro em frente à matriz, meu. Hã? Não, tem uma foto de... Olha que fixe. Vou até botar um InstaStory a isto. Queres tirar aí também? Vou tirar só aqui um InstaStory. Não tem uma música qualquer. Porquê que esta música aparece-me no top? Ouça isto? Ponto Lima. Onde é que é o touro que é para lá ir? O touro é ali, irmão. Esse é mesmo mais estranho. É de 50 metros. É por cima. É por aqui, não nada. O touro? Dá de foto. Mas este... E as toiras? As toiras é mais lá para cima. Olha, ali também dá para ir para ali, tanto a ver. Aquela zona tipo castelo. Ah, temos de lá ir também. Mas primeiro vamos ali, se calhar. Não sei. Não, vamos ao touro que é em frente à matriz, que é melhor. É este, pá. Não, mas é o touro que representa a vaca. Caraca. Sim, não é o touro que é o touro. Não, mas é o touro que é o touro. É um touro que é o touro. É um touro que é o touro. É um touro que é o touro que é o touro. Eu sou daqui, tu não. Eu sou daqui, tu á um. Tu mandas. Tu á um. Eu não estou com o touro que não. Tu á um. Eu estou lá. E ali tem um exercitozinho. Estás a ver? Já devemos ter visto? Hã? Ali aquele exercitozinho. Não. Os soldados. Não vi, quero ver. Ele tem um exercito. Estou a ver, vamos lá ver. E se reparais no outro lado, no outro lado do rio não dá para ver. Tenho um cavalo. Tenho um general desse exercito. É uma representação de uma batalha. Conseguem bem, não conseguem, gente? Rex on 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 Rex, bitch. Ora bem, Bruna, conta-lá a história deste monumento aqui. Vai, vai assim que a cidade de frente para a luz. Anda. Diz lá. Não, eu nem lembro. Do esquecimento. Eu lembro, mas não é bem... Que se foda. Bota a cabra fora. O exército romano, eles queriam passar o rio. Mas era o rio de esquecimento, assim, qualquer coisa. Então passou um... O general... E disseram o nome. O general perguntou o nome e ele disse o nome. E lembrava-se e depois passaram os outros. E ficou um cavalo com o homem de um lado e os soldados do outro. Percebemos tu. Vamo lá, caca. Atenção. Sabe-se. Exatamente. Bora. Rio de esquecimento. Não me esqueci. Atenção que o nome verdadeiro do rio é o rio Lima. Hã? O verdadeiro nome do rio é rio Lima. Está bem, mas é considerado o rio de esquecimento. Segundo as palavras do sábio, Bruno Rafael. Ai, eu não sei. Bruno Rafael? Pô. A cena vai ser a luz. Esteja a luz do carro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pomba. Bebe. Cai e levanta. Bebe cai e levanta. Bebe cai e levanta. Bebe cai e levanta. No shit, Sherlock. Resumo de concluindo onde não recebiam caralho. Fica intenção. Exato. Cultura geral. Google it. Olha. Vais ao Google. Pessoal, metam aí clipes nos 7 e desmalhe os 2. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. A moça cor. Poxa. Estás a ver? Só se aqui não ia para ali porque apareceu umas posses. Ha. Feito tem. Vai aí. Estás a ver? Liga a luz. Quer bem Joma? Ah, vou só mostrar que não se vê um caralho. Liga-lhe com as posses. Liga-lhe com as posses. Ei, não vai passar para ali que está cheio de posses. Estão aqui os exércitos romanos, olha. Quantos são? Aquele que é abaixo são um bocado de madeira, olha lá. Hã? Isto aqui é só um bocado de madeira? Ah, não. Isto é mesmo um asso. Já viste? O primeiro é mesmo fora. Os outros já são um bocadinho pequenos. O primeiro e o último. Os primeiros e os úteis. Os outros são um bocado assim. Não há para ficar mais barato, não? Anda cá a ver. Anda cá. Vamos lá ver, gente. Olha que engraçado. Ah, que engraçado. Sim. Não sei se dá para ver do outro lado do cabal. Dá para ver do outro lado do cabal? Não. Não vejo nada. Mas tu consegues ver. A stream não consegue. Ah, nem eu mal o beijo quanto mais vejo. É neste adereço. Segue em frente. Isto aqui é para aí água? Aí já é água, cara. O pessoal estão a ver? Engraçado. Conseguem ver? Não conseguem, chat? Não está-se chapado. Não está-se chapado. Não está-se chapado. Chapado está estupro. Olha, olha, olha para nós. Tem que estar chapado. Olha para esses olhinhos. Bora. Agora está a faltar touro. Isto é mesmo low cost. Fora-se. Cuidado com as poças, mamar. Está bem. Obrigado por seguir o canal. Colosso e Ruben. Rex, 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 Rex. E salta Bruno. Ela é Bruna? É. E salta Bruno. E salta Bruno. Ale. Ale. E salta Bruno. E salta Bruno. E salta Bruno. E salta Bruno. Ale. Ale. E salta Bruno. E salta Bruno. Ale. Anda lá, Bruno. Ei, 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 ei. Oh, sem voltinha. E meia voltinha. Deu meia voltinha e salta. Vamos ao todo. É. Toro, Toro. Onde é que é o touro? Ele. Ele. Eu vou à frente ou sei onde é que é o touro. Vamos lá, vamos lá. O Gui... I am the boss. Este é grande. Adoro-te, Gui. A quem? Para o quê? Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Até que era logo mesmo para dar coragem. Não. Não, mas isso aí foi, mas não foi uma ameaça. Ah. Não foi tentativa de novo. Pois foi. O Gui disse que estava ali em cima na bala. Ele disse que estava ali no cu. E tu fugiste, não foi? Não, ele é que fugiu a correr, o Gui. Ele é que fugiu a correr. Vocês querem... Tu queres ir ali? Não, tu queres ir ali primeiro. Hã? Não. Tu depois queres ir ali. Opa, como é que achas que é melhor? Vamos pegar lá. Ao touro. Aonde? Ao touro. Ao touro? Vamos lá ao touro. Não é vaca. Touro. A vaca é... O Gui disse ao Alberto para contar a história de quando foi assaltado. O quê? O clipe disso há, há. Eu acho que o dental tem. Que coisa se calhar não. Não sei. Onde está na street? Não sei. Mas o Moraes foi um deus. Mas o Moraes foi um deus. Estava com um gajo hoje de tarde. Também se chamava Moraes hoje de tarde. O quê? Estava com um gajo hoje de tarde. Também se chamava Moraes. Mas viste a dizerem. O Moraes para mim foi um deus. Eu vi, velhote. Outra vez? Lá isso só vai para contar a puta da história. Caralho. Os teus amigos devem estar todos em chamada a ver a puta da stream. Porquê? Hã? Como de repente começam todos a spamar a mesma merda. Pai três gajos ou quatro. Devem estar naquela luna que o setor pedisse corte. Mamada-se. Mama. Isto aqui é bem bonito. Não está bom este. É aqui este o touro? Não, mas ele disse cá amanhã. Mas a Xambeiras também, também quero ver. Pronto, vamos ver. Temos tempo também. Está aí o clip, olha. Já estou dando um clip no chat que falaste. O quê? Do gajo que me tentava roubar no Porto. Metem umas laranjinhas ao caralho para umas rolando de fumê. Trabalha, filha da puta. Oh, palmadas no S. Como é que era a música do Cacipino de Porto? Palmadas no S. Palmadas no S. Mas é um homem, caraças. Quem? Isto aqui são... Olha os colhões, olha os colhões. Que puta de colhões. Mamado, mamado. Posso explicar a história. Isto aqui são vacas... Agarra-lhe os colhões e conta a história. Isto aqui são vacas galegas. Representação de vacas galegas. É a vaca mais utilizada aqui nesta região. Ponto do livro. Isto aqui... Mamado. Isto aqui é o milho... É uma espiga de milho. É uma espiga de milho. É uma espiga de milho. Papas chocas. Papas chocas. Papas chocas. Papas chocas. E o mamado é o nosso papas chocas. Catir tirou o curso. Ganda Catir. Obrigado por dares recebe no canal com três meses. Papas chocas. Abraço. Bota em mama sempre. Isto aqui. Mam para o Catir. Isto é que mam para o Catir. Já sabes que tens o badge bronze. Obrigado amigo. É uma espiga de milho. É uma espiga de milho. É uma espiga de milho. Como é que se chama isto? Como é que se chama isto? Como é que se chama isto? Espiga de milho. Não. Espiga é isto. Olha os cornos. Estão mais afiados com os cornos. Isto aqui são as vacas galegas. Isto aqui é uma velha. O que é que o moço disse? O que? Diz lá outra vez. Uma velha. O que? Ah. Eu achei que ele tinha de tomar uma badalhoca. Eu disse uma velha. Eu pensei que ele tinha de tomar uma badalhoca. Ah, Bruna! Ele disse uma badalhoca. Não. Pois não. Mas eu posso! E eu disse mas eu posso. Não perca-se! A Bruna... A Bruna devia ficar a ver o stream. Bruna devia ficar ver o stream. Diz alto a ficarem que faz... De ver se não falha! Amava! Porquê? Estás sempre sentado na bola mas me enxergo ao stream. E é que fixe! Não, pa... Estava-se só estou a ver. Obrigado. Estou só a ver, estou só a ver. Olha que bonito aquilo. Até dá gosto. Até dá gosto de ter umas festas assim nesta terra. Agora ele diz que vai ao touro, Guilherme. Vamos ver. Ó, Guilherme, mostra aí o touro que tens dentro de ti. Agora ele está a ver desgarradas ali, hein? Ele está a ver desgarradas? Pó que sempre, bora. Diz ao Alberto para contar a história de quando foi assaltado. Não, não, outra vez. Ele está a ver ou não. Já disse, já disse dois meses. Estava a andar no Porto. Abraço, Tio Ramiro. Bom descanso, bom trabalho. Já sabes, mama sempre. Olha ali a torre. Está pela cima. Ali não. Mas está a ver desgarradas, não está? Bora ver. Espere aí. Este aqui é o grande torre. Ah, caralho. Vou lá um capote. Este sim é o touro da barca. Ó, em cima dele. Nunca estamos a falar em cima dele. Vem para a fila. A pista dele é um bocado esquisito. Está acutado. Está acutado. Foi amputado ao pequeno braço. Mas está a ver a ver desgarradas no caralho. Estão a ver as desgarradas. Ou é desgarradas, vai para cantar Chivinha. Ah, não são os desgarrados. É Chivinha. Não são, não são. Mas é os tapetes. Ah, mas este é só meia-noite os tapetes. O Nucobinanete. Estão a fazer muito claro. Eles estão a fazer o dia todo. Não. É muito boa. Vamos ver. Pessoal, se estiver com muita luminosidade digam-me. Porque eu aumentei o ISO. Cargo-me-se-chame. Vou estar com muita luminosidade. Ou muita luz a câmara. Se estiver digam-me. Estão a fazer os tapetes. Estão a fazer os tapetes. Estão a fazer os tapetes. Olha. Tapetes de flores. Supostamente. Estão a ser feitos hoje para amanhã. Para amanhã haver um desfile. Acho eu. Amanhã vai haver um desfile, não é? Disto. Vai. É. Estão a ser feitos. E eles fazem durante a noite. Para amanhã haver a precisão dos tapetes. Tapetes feitos de flores. Diz? Está aí a ver? Estão a ver? Fazem hoje, dois para amanhã, durante a madrugada. Diz-me que podem ficar a acordar-se desta hora. Já deu os patinhos. Já deu os patinhos. Estão a acordar-se. Olha este tapete aqui. Obrigado, senhor, pelo teu maravilhoso amor. É, parece-me comer. É, até se me comer. É sal, não é? E é sal? Dá vontade de um leis comer? Ou canela ou não? Não há pomoagem de trapa, é só para filmar. Pergunta aí. Tchau, até a próxima. Queres perguntar aí? Pergunta menos, se puderes. Olá, Ruizinho. Bem vindo. Desculpa aí. Pode vir cá. O que é que está a organizar os tapetes? Pode chamar a senhora, se está a favor? Pode vir cá, se está a favor? Pode fazer umas perguntas? Umas perguntas? É só, vou deixar passar só para filmar um bocadinho. Estão aqui direto para o live stream. Ele queria fazer uma pergunta. Só para filmar um bocadinho. De que é que é feito os tapetes? Olha, este é sal. Eu queria filmar só. É sal. Ali é serrinho. Sal, serrinho. Café. Café. E ali é serrinho com... Serrinho? Serrinho. Serrinho é aquilo que sai da madeira. Ah, é da madeira. É da madeira. Serrinho. Serrinho com corantes. Tem uma de sal. Tem um bocadinho. É isso aí. É louco, cara. Tchau. Muito obrigado. Você quer uma filmar? Que ia dizer... Toda a filmar. Agora que se foda. Já está a saber vindo daqui. Caralho. É café. Sal. Acho eu. Hã? O que é melhor para ti? Sim, falamos. É peixar para a rampinha. Tchau. 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 É engraçado. É preciso que também estás aqui. Já está. Passar e dar uma espetadela, não é? Como é que tens isso? Ah é o meu computador de casa. É. É meu computador de casa. É vindo de volta, Diogo. Deixemos estar aqui a filmar mais uma vez que encarou-me aí. Ui, não posso passar aqui, acho eu. Pessoal, eles vão mostrar aqui os tapetes mais uma vez. Já voltou o tolas. Olha aí, que fixe. Gostas fazer agora? Então agora andei-te por dentro. Stream. All night, all night. Olha que fixe. Está fixe, não está, gente? Está bem bonito. Foi balão! Mama! O timing. A gaja a passar, mama. A gaja a passar e acolou na mama. E ela olhou. Não reparei. Vamos agora à esquerda. Vamos ver se é que eu não tenho sentido. Mama, comi. Coma o aço. Vou dar a pensar, um aço paga o mais para tudo gelado do que para tudo jantar. Exatamente. Mas eu ouvi sei-te. E nem tomei café. E eu ouvi sei-te. Oh, sei, mas olha. Oh pá, olha. Mas a gente precisamos já um café, caralho. É, precisamos já um café, caralho. É, precisamos já um café. Mais fácil é para tirar-se a um aspirador e é. Estive contigo. Ando a Guna District. Olha. Ah, isto aqui é a estátua da Dona Inês. Mas passei aqui tarde a streamar também. Comecei a stream e... Dona Teresa. Dona Teresa, força-se. É Dona Teresa. Eu é que gostava de ter Dona Inês. É ver aqui mais tapetes? Não. Olha, Dona Teresa é aquela que foi encornada pelo filho. Ah. Dá para ir lá para cima? Não há nada. Pois não há nada. Ah, de noite não sou um caralho. A rampinha só espera ali. Veja à esquerda. Olha, vamos por aqui e ver como é que... Vamos caros todo o rapaz. Depois vamos para o Largo. Mas depois vamos para o Largo e depois vamos à direita para aparecer as concertinas. Onde o Touro foi a... Meter o Touro dentro do caminhão ou da carrinha ou até... Mas vamos para... Agora se caíste outra vez. Não. Agora não fui eu. Fas tu ou então, Guilherme? Acho que cagam. Guilherme. Tu és um salve. Oh, trata-me por aqui. Guilherme. Guilherme e tu. Bruno. Oh, vai estar bem amado. Já sabes. Perdi-me outra vez. Francisco. 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 Sou Anacleto, caralho. Anacleto? O que é que é Anacleto? Sou Anacleto. Ou vamos por Andesista, esse nome. Ah, não sabia. Ou vamos ver como é que está o livro na frente e depois vamos para o Largo. Mas o pior nome para mim é Urbano. Não. Esquece. Quando é que foi a Kiev? Onde é que foi a Ucrânia? Urbano. Urbano. Mas eu troquei mesmo o nome. Guilherme. Boa-na-se Alberto. Alberto. Como é que tu esqueces quando me enumei tantas vezes? Que as escoanas do squad estão aí a sepamar. Não, por caso calaram-se um bocadinho agora. Ah, a Espanha. Ora, estás a ver? Aqui já é rampinha. Está cheio, cheio, cheio. Vais ter que ter um guarda-cordas. Estás atrás e ir lá por ali. Se não, fudou-se. Mamba-te. Obrigado por seguir o canal amigo. E se decoramos por aqui? À direita. No BPI. Onde é que é? Tenta gravar agora a parte de cima. Fica uma imagem de peleira. Isto é rampinha. Pessoal, apresento-os a rampinha. 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 Isto aqui é rampinha. Está a pinha. Não, não, não. Vais porque assim? Claro. Olá Tiago. Estamos aqui na festa de Ponte de Leipa. Onde o gado anda à solta. Olá Tael. Bem-vindo amigo. Vale. Como você vai ouvir? Tchau. Ei. 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 Não, estou só a meter o cabo. Ó, cá pagou, não é o passo amigo. Olha, não fomos da rampinha já? Porquê? Vamos a seguir. Ah, está-se bem. Isto aqui é o quê? Não, pai, isto é ruim. Ruínas. Olha os cascóis todos, olha os cascóis. Estão a gravar, olha os cascóis bonitos. Ok, vamos lá. Eu acho que fico sem sinal. Eu nestas pedras todas fico sem sinal. Isto é um café, isto é um café. Nestas pedras todas, se eu vou para ali, fico sem sinal. Isto era o café de antigamente, os cafés aqui na zona eram todos assim. E tudo em pedra. Isto aqui é um discurso, é que não dá-se tal nenhum ali. Nem no arroba. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim da aurora. O é que me sube? Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto